Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Falando do Reality Ilha Record 2, na edição de ontem mostraram o retorno de Solange e Kaique. Depois da vinheta, vamos comentar? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like, que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. Então, pessoal, Solange e Kaique retornaram para a vila. Kaique foi bem recebido pelos exploradores, que de certa forma são seus aliados, e torceu pela volta do rapaz. Já no caso da Solange, apenas o comandante Kaique foi recepcioná-la. Os demais, muito surpresos, ficaram observando. Mas Solange, com seu jeitinho Solange de ser, começou a alfinetar os exploradores, deixando claro que sabiam que eles não queriam seu retorno, e mandou para eles um chupa de forma debochada. Mas sabemos que Solange só voltou porque o poder entregue pelo guardião tinham dois pergaminhos, que, na sorte, definia que um voltaria para a vila. O que deixou o Caio, vulgo periquito da ilha, conforme denominado pela Solange, bem chateado, e achando que foi dada uma chance para Solange escapar do exílio. De lá do exílio, Vitória e Kaique observam a Solange tirando uma com a cara do Caio, dizendo que o periquito foi para a gaiola. Caio prometeu que, quando a Solange for, ele vai cantar o dia todo na cabeça dela. Quando isso acontecer, vamos saber quem vai perturbar mais, porque a Solange também provoca bem. Ah, o Caio e a Vitória também fazem planos para quando voltarem. E, mexendo nos bonequinhos, Caio virou de Solange com a cabeça para baixo, dizendo que quem vai acabar com ela é o próprio comandante Kaique. Será, gente? Na verdade, pessoal, todos eles precisam ter seus aliados para tentarem chegar na final. E todos por conveniência. E aqueles que têm afinidade com os outros se juntam com mais facilidades. Logo volto com mais um resumo para comentar. Este foi mais um plantão comentei. E agora, espero que vocês comentem bastante. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para receberem todas as notificações. Deixem o like. E até o próximo vídeo. Um carinho da Jana. Tchau! Tchau!